Salve, salve galera, tô eu aqui de volta, professor Dudan, pra mais um Notícias de Concurso, né? Sempre que essa musiquinha tocava, eu corria pra frente da televisão pra ver o que que tava rolando, porque provavelmente vinha alguma coisa muito bombástica, né? Caia, tô eu aqui pra trazer pra vocês notícias bombásticas, bons ventos sopram ali com informações sobre concursos, então a gente vai dar uma olhadinha no que que a gente tem de novidade pra vocês, tá? Pra começar, ele, o esperado, ele tava ali, por ali, e ele acabou de voltar, voltou, liberaram as inscrições pra esse concurso tão esperado do TJ Paraná, um estado aí muito abençoado, né? Todo o seu litoral muito bonito, o Ia do Mel, Curitiba é uma cidade incrível, o próprio interior com cidades incríveis como Foz do Iguaçu, dá um pulinho ali no Paraguai, Copa Muamba, volta, as cataratas do Iguaçu também, então é um concurso que tá aí, ó, na boca, tá pra sair. E agora, realmente, foi liberada a inscrição, tem aí essa semana pra fazer a tua inscrição, não pode perder tempo, são 114 vagas mais o cadastro reserva, ou seja, tem vaga pra caramba, olha a remuneração, mais de 6 mil reais, a abrangência no Paraná é a banca do próprio TJ, cargo pra técnico, beleza? Então não pode perder, são mais de 100 vagas pra nível médio, se você tava esperando essa oportunidade, não perde tempo, olha, são apenas alguns dias aí de inscrição, não bobeia, tá? E prepara aí que esse concurso tava congeladinho, acabou de ser liberado, então em breve vai sair o edital e vamos lá, a data da prova não tá liberada ainda, não saiu a data da prova, mas a gente sabe que a hora que saiu o edital, rapidinho a prova chegou, então já vai se preparando, não espera pra depois. Pro pessoal do Rio Grande do Sul, ou o pessoal que quer vir morar no Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Nova, Santa Rita, cidadezinha tão querida, tá fazendo aí um concursinho básico pra agente administrativo, as inscrições vão até aí o meio do mês de maio, tá acabando, salário de 1.275 reais, prova gente, em junho, tá? Então dá tempo de estudar sim, vamos lá, tem dois meses pela frente, vamos focar, porque dá pra bocanhar, dá pra morder uma vaguinha lá na Prefeitura de Nova, Santa Rita, uma baita cidade, um beijo pro pessoal de lá, tudo bem? A oportunidade aí pra nível médio e nível superior, se você tá nesses dois, se enquadrou, vem com a gente e aí um concursinho bem legal também, mais uma boa notícia nesse nosso dia de notícias de concursos, tá? Aí sim, aí para tudo, né, o concurso mais esperado, o sonho, sonho de consumo, morar em Alagoas, que cidade maravilhosa, Maceió, que litoral maravilhoso, desde a fronteira com o Pernambuco ali, até lá embaixo em Coruripe, né, conheço muito Coruripe, tenho amigos que moram lá, Maragogi, Praia do Gunga, não só as praias, né gente, o povo é muito querido, água de coco, R$2,00 na beira da praia, mas que maravilha! E o concurso desse do MP, quem é que não quer? Salário de R$2.500,00, técnico de seguro social, as inscrições estão aí terminando no final do mês de maio, a banca é a querida FGV, então é o concurso que todo mundo sonha. Aliás, todo concurso de MP estadual, o pessoal corre atrás, porque é um concurso de emprego bom, salário bom, e que a galera fica esperando ansiosamente, e você não pode perder por isso, você não pode deixar aqui para trás. Vamos lá, vamos estudar e vamos realmente focar nesse concursinho do MP, morar na Lagoas, o clima mais tranquilo, a cidadezinha maravilhosa que é Maceió, então vamos lá, foco total, está aí mais uma boa notícia para esse nosso notícias de concurso de hoje. Na sequência, o esperado, o desejado, o querido, o TJ Rio Grande do Sul, tá? Uma borboletinha veio e soprou aqui para a gente que o edital está para sair, e a gente sabe que quando o edital sai, a correria aumenta, né? Eu sempre falo, prova de concurso público é igual a uma corrida. O momento que o edital vai para a praça é quando o cara dá aquele tiro, que tiro foi esse para cima, e a galera começa a correr. Ou você está tendo a chance de começar a correr antes, porque o aluno que se estuda e que você vai parar para uma prova de concurso antes do edital sair, ele está muito mais atento que os demais. Então você tem tempo para estudar, o edital está para sair, e a hora que sair, gente, vai bombar. Oficial de Justiça, salário de até R$8.700, até eu vou fazer isso aí, nível médio, abrangência aqui para o Rio Grande do Sul. Não pode esperar, não fica sentado e espera não sair o edital. Ah, só vou estudar quando sair o edital. Não pode fazer isso, começa desde agora. Vamos correr atrás, vamos que dá. É um concurso muito bom, muito concorrido, e quanto antes você se preparar, melhor vai ser o seu desempenho. Tudo bem? Então aí, quatro grandes notícias para o nosso notícias de concurso de hoje, para mostrar que 2018 é o ano dos concursos, está chovendo o concurso, isso não vai parar, isso é só o começo. Tudo bem? Bons estudos, gente, foco total, e vem para casa, vem que a gente vai te ajudar a passar, a botar o teu nome no Diário Oficial, a sem fim funcionário público, que é o sonho da maioria de vocês. Então vamos lá, foco total, vamos estudar, e olha quanta boa notícia, né, para uma segunda-feira, olha quanta coisa boa para uma segunda-feira, então vamos começar bem a semana focando, bota os estudos em dia, vamos lá, vem para casa, que a gente ajuda vocês nessa caminhada. Tchau, 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 tchau.